Música 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 A felicidade para nós é te louvar A nossa voz é o que podemos dar Os anos vão passar, cabelos brancos irão ficar Mas sorrindo nós vamos cantar A felicidade para nós é te louvar A nossa voz é o que podemos dar Os anos vão passar, cabelos brancos irão ficar Mas sorrindo nós vamos cantar A felicidade para nós é te louvar A felicidade para nós é te louvar